e aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma faca kunai de papel assim como essa aqui esse é um modelo bem fácil e não usa muitos materiais você vai precisar apenas de três folhas de papel tesoura e cola e um lápis ou uma caneta apenas para fazer umas marcações no final com a nossa primeira folha de papel o primeiro passo é dobrar ao meio para isso só levamos lado direito até o esquerdo marcamos muito bem um vinco e depois desdobramos e em seguida vamos ter que trazer a borda de cima até o meio criando essas duas diagonais começamos com a metade da direita depois a mesma coisa com o lado esquerdo tendo isso dobrado vamos basicamente repetir o mesmo passo criando essas duas novas diagonais então mais uma vez pegamos a borda de cima da direita e levamos até o meio depois a mesma coisa com o lado esquerdo e aí aqui no fim repetimos esse passo mais uma vez deixando tudo ainda mais fino então Agora que chegamos nesse ponto, só falta colar. Então, passamos cola em uma das metades, assim. E depois fechamos tudo. Depois que a cola secar um pouco, nós vamos precisar cortar o excesso de papel aqui embaixo, deixando essa parte bem reta. Algo assim. Agora temos um triângulo perfeito que vai ser usado como lâmina. Com a segunda folha, nós também começamos dobrando ao meio, levando um lado até o outro. Desdobramos. Porém, agora, vamos trazer os dois lados até o meio. Começamos com o direito. Depois, com o lado esquerdo também. Terminando isso, vamos repetir o mesmo passo uma segunda vez. Terminando isso, vamos repetir pela terceira vez, deixando tudo ainda mais fino. Ok. Agora, antes de colar, vamos ter que... Desdobrar um dos lados. Dobrar o outro lado por cima. Agora sim, nós passamos cola nessa camada que sobrou. E aí, trazemos por cima, fechando tudo. Temos a segunda peça pronta. Com a terceira folha, mais uma vez, vamos começar dobrando ao meio. Dessa vez, nós vamos reforçar muito bem o vinco. E usando a linha que acabamos de fazer, podemos cortar o papel, ou então rasgar ele, deixando dividido em dois. Separamos uma das metades e dobramos ao meio mais uma vez. Como antes, marcamos muito bem. E usando essa marca, dividimos essa parte ao meio também. Ok, nós temos um retângulo maior e dois menores. Começando com o maior, como fizemos na segunda folha, primeiramente vamos dobrar o papel ao meio, na vertical. Desdobramos. Em seguida, dobramos os dois lados até o meio. Desdobramos. Em seguida, dobramos os dois lados até o meio. Repetimos esse passo uma segunda vez. E depois, uma terceira vez. Agora que fizemos isso, podemos passar cola em um dos lados. E depois, fechar. Depois que a cola secar um pouco, vamos ter que moldar a parte do meio, fazendo um semicírculo, quase como um anel. O interessante é enrolar no próprio dedo, que assim você já vai ter o tamanho correto para a sua mão. E esse aqui é o resultado para essa peça. Com os pedaços menores, vamos começar como fizemos na primeira folha. Primeiro, vamos dobrar ao meio. Primeiro, vamos dobrar ao meio. Em seguida, usando a mesma lógica, vamos dobrar os cantos aqui de baixo. Desfazemos isso. Em seguida, vamos passar cola nesses quatro cantos. E dobrar novamente. Agora, novamente, vamos trazer as diagonais de cima até o meio. Depois, desdobramos isso. E colamos essa parte também. Depois de pronto, só falta dobrar ao meio. E temos a nossa primeira peça. Repetimos a mesma coisa com o retângulo que sobrou, fazendo a segunda. Depois, nós encaixamos uma dentro da outra. Passamos cola na frente. Atrás também. E esse é o resultado para a última peça. Agora que temos as quatro prontas, primeiro vamos pegar essas duas. Colocar uma na frente da outra. E aí, marcar a largura do retângulo aqui no canto. E aí, cortamos esse excesso. E agora, segurando essas outras duas, vamos encaixar esse retângulo por dentro do triângulo. Deixando sobrar papel suficiente para usar como cabo. Encaixamos essa outra peça aqui por baixo. Mas antes de levar até o fim, vamos passar cola aqui nessas outras duas. No outro lado também. Aí sim, nós empurramos até o fim, deixando as três bem encaixadas. Aí, para facilitar o próximo passo, você pode pegar o lápis e abrir um pouco a parte do cabo. E depois encaixar a última peça por dentro. Para que não se desmanche, nós colocamos um pinguinho de cola. E a nossa faca kunai está pronta. É um modelo que precisa de um pouquinho de tempo, mas tem um resultado incrível e com certeza vale a pena. Eu espero que você tenha gostado do resultado. Muito obrigado por ter me assistido. E até a próxima!